Música Deus não era, Deus me serve com a gente liberar, Deus não faz o que faz a vida, só o que faz a vida, Deus não era, 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 Deus não era. Deus não era, 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 Deus não era Deus por verá Que o céu me faz enxergar Que o ar no impoca-se alvar Sobre as águas Deus por verá Quando acentim a farinha fervor E a minha força se esconder A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal